Meus amigos, uma síria inusitária que eu confesso para vocês que mexeu muito comigo. Um homem foi assaltar uma loja e a reação da gerente surpreendeu ele completamente. E posteriormente, a reação dele também foi de surpreender. Eu quero mostrar tudo isso para vocês aqui na íntegra, conectar isso com o que temos comentado em outros vídeos aqui no canal e trazer um recado, uma mensagem muito séria. Esse vídeo está um vídeo muito importante, está um vídeo quente. Já entra dando aqui um like para nos ajudar. Não esquece do teu like, é um clique. Tem pessoas que estão esquecendo o like. Eu estou te lembrando agora, ajuda o nosso canal. E se você ainda não é inscrito aqui, não fica de fora. Vem para a família, se inscreve, porque aqui nós abordamos assuntos importantes que é de relevância você saber, você entender. E no final do vídeo, uma vez especial com o irmão Rodrigo para as pessoas que querem emagrecer de forma saudável. Está certo, meus amigos? Bora lá. Nós temos comentado e mostrado aqui no canal que nós estamos em tempos difíceis. Coisas estão acontecendo que se fosse tempos atrás, acharíamos improvável. O descaso das pessoas, a falta de temor em relação à palavra de Deus. Gente querendo reescrever a Bíblia, gente desprezando a Bíblia, gente rasgando a Bíblia, como aconteceu naquela convenção de satanistas. Onde na abertura, sem nenhum escrúpulo, a mulher, uma das integrantes do evento, rasgou a palavra de Deus. Se você pensa que são apenas os satanistas declarados, que demonstram aversão e incompatibilidade, desrespeito com a Bíblia, você está por fora. Recentemente viralizou aí aquele famoso perito, Ricardo Molina, urinando em cima da Bíblia Sagrada para se vingar da ex-esposa. E as coisas estão tão sérias que até pregar ao ar livre, que sempre foi uma prática profundamente normal no meio cristão, mas hoje em dia tem que ir preparado para lidar com os zombadores, com as pessoas que se sentem provocadas pela pregação do Evangelho. E se você acha que eu estou exagerando, tem vídeos aí que sinalizam isso, que mostram, irmãos em Cristo, do pregar a palavra de Deus ao ar livre. Não é fazer mal às pessoas, não. Não é provocar às pessoas, não. É falar de Jesus. E esse simples fato ser o suficiente para suscitar escarnecedores e pessoas cheias de ira no coração, cheias de rancor, de incompatibilidade com o que está sendo pregado e com a simplicidade da pregação do Evangelho. Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu limpo a bunda com essa merda. Você vai fazer o quê? Eu vou limpar a bunda com essa merda. Reperto! 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 É a de agredir. É a de agredir. O que mais eu peguei por você? Estravou na mão a mão a mão a mão a mão a cruz ou a cruz? Eu peguei por amor a cruz. Show de bola. Eu peguei o tempo todo de amor. Eu peguei o tempo todo amando ele. Olha, olha o que eu recebi. Eu peguei a mão do ele e disse, senhor. Não agredir. Ele falou de amor. O amor já o tempo todo é o que eu recebi aqui. Depois disso que o Brasil é um Brasil. E eu quero chamar sua atenção para o fato de como a mesma Bíblia que provoca o ódio e a aversão de algumas pessoas pode despertar reações bem diferentes em outras. E o vídeo que eu vou mostrar na sequência vai legitimar isso. Antes de mostrar aqui o vídeo principal do ladrão que invadiu uma loja e foi surpreendido pela reação da gerente, eu quero mostrar logo esse aqui que também vai se conectar com esse fato onde dois ladrões abordaram duas irmãs em Cristo que possivelmente tinham saído da igreja e estavam com suas Bíblias na mão e ele é surpreendido também com a reação delas. E olha só o que aconteceu. Essas duas mulheres, o que é? Olha, olha só. Eles deu a volta na praça e voltou. Olha, desceu um, desceu o garupeiro, da garupa simulou ali que estava ali pegando alguma coisa e pegou o celular de uma, que está de preto e foi para tomar a bolsa da que está de vestido floral. Olha, observa. Ela colocou a Bíblia em cima do rapaz, desse cidadão para não falar outra coisa. E o outro, quando viu que o outro ajoelhou, se esquivou e ela está ali orando intensamente em cima desse rapaz observe, está ali passando o carro normal e eles estão ali intensamente concentrados nas orações e ele está ali de joelho. Olha só. E ele, naquele momento, aceitou Jesus. Observe. Observe que cena, o que era para ser uma tragédia o que era para ser uma tragédia mais uma alma, mais uma alma ali aceitando Jesus. Observa para vocês verem o que nisso aconteceu. Isso é o tamanho da fé dessas mulheres, pessoal. Essas duas mulheres aí, ó. E aí, elas convenceram esse homem a servir, a seguir a Deus. Pediu para ele tirar o capacete, né? Ele deu até uma olhada assim com a câmera ali porque eu estou meio desconfiado mas acabou tirando o capacete e foi lá e deu um abraço nas duas mulheres. Isso, pessoal, é um é o tamanho da fé. Isso é para você que acredita que Deus existe que tem a fé não perca a sua... Esse vídeo tem viralizado e algumas pessoas questionam a legitimidade do vídeo. Eu, particularmente, acredito. até porque eu sei o que a mensagem do Evangelho é capaz de fazer. E até o que falamos em outro vídeo. Com certeza se essas senhoras fossem falar para esse assaltante sobre Shakespeare sobre Machado de Assis sobre alguma teoria alguma filosofia não teria mudado o curso desse assalto. Mas como elas começaram a falar de Jesus e foram orar por ele no nome de Jesus olha só como terminou o assalto. o cara se converteu no assalto. Até o companheiro, o parceiro deixou ele para trás e ele ficou lá. Então a mensagem do Evangelho ela é poderosa. Ela pode a qualquer momento transformar vidas. E presta atenção agora nesse caso que eu vou mostrar para vocês que aconteceu nos Estados Unidos Nayara, gerente de uma pequena loja ela se surpreendeu quando um homem entrou na sua loja e falou que iria assaltá-la. E o que mais é de surpreender não foi a fala do Nayara dizendo que não estava com medo ao assaltante questioná-la sobre isso e sim o que ela começa a falar para ele na sequência em uma situação tão tensa. Eu vou falar com você sobre os judeus que eu tenho. O que? Os judeus que eu tenho. Deus te abençoe por isso. Eu sou um homem e eu absolutamente odeio de isso. Eu sei. Eu sei. Eu estou desculpando e eu não tive a escolha. Você não precisa. Você não precisa. Você tem algo mais melhor para você. Você não precisa. Deus te abençoe. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não sei o que você vai mas tudo, mas todos nós estamos indo a difícil. A hard time right now. A very hard time right now. É por isso que eu não refusei a fazer nada para ninguém para ninguém no dia. Eu não tenho isso antes. Você conhece Jesus? Ele tem uma uma bonita em heaven. Você conhece Jesus. Ele pode ajudar você. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Ele pode E quando o assaltante virou as costas para ir embora, ele decidiu voltar para dizer as seguintes palavras. E mais uma vez eu quero chamar sua atenção para o fato de que o que essa mulher falou para esse assaltante não foi nenhuma reflexão moral profunda, não foi nenhuma filosofia socrática ou uma moderna citação literária prolixa, mas ela simplesmente falou de Jesus. O que Jesus tinha para fazer na vida dele, o que Jesus era capaz de fazer na vida dele, o que Jesus queria fazer na vida dele. E isso foi suficiente para impactá-lo, para mexer com o coração dele, porque a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus é luz. Por isso, pessoas que estão sob a influência das trevas aborrecem a palavra de Deus, porque a luz, as trevas não suportam a luz, porque a luz aniquila as trevas. E por isso o salmista diz, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela ilumina a nossa vida e desperta a nossa consciência. E por isso eu digo aqui, não importa a situação que você esteja, ou o momento que você esteja passando, ou a condição de vida na qual você está agora, assistindo esse vídeo, talvez de forma tão aleatória, eu quero que você saiba que Jesus, ele é capaz de mudar a sua vida, de perdoar o seu pecado, de te dar uma segunda chance, de fazer de você uma pessoa melhor, de transformar os seus projetos de vida, de restaurar a sua família. Ele tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. Mas você precisa crer e estar apto a mudar de conduta, a retroceder certos caminhos e abraçar aquele que é o único caminho, a única verdade, a vida, Jesus Cristo. É isso, viu, de hoje. Deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu like, se inscreve no canal. Muito obrigado ao carinho, à audiência de vocês, Deus abençoe vocês. Fique com a vista do meu Rodrigo para quem quer emagrecer de forma saudável e até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem que prestar. Uou! Rapaz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do NUTRON aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar para vocês o NUTRON. Esse produtinho aqui, um produto 100% natural à base de plantas, que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, para você que já tentou de tudo para emagrecer, esse produto é para você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa. O NUTRON é top! Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que veio no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem para cá, clica aqui e me chame!